E você tem o controle, né? Sim, e o show também, faço show, faço as coisas. Você faz show em casas, assim, de ringue, boate. Sim, eu gosto, sabe? Porque eu acho que a interação do público, quem me vê só na internet é uma coisa. Que faz no stripper. Sim, agora no stripper eu faço mais show pornô. Tipo, eu interajo com as pessoas. A pessoa vai lá só pra ver, não. Eu gosto de contato, sabe, com as pessoas. Tipo, eles colocaram a mão em você? É, sim, eu gosto mais de contato. Acho que quem vê a gente sempre de longe, você tendo contato com você é diferente. Aí, meu diretor, o negócio é contato, hein, meu diretor. Contato. É igual futebol, contato. Contato. Quem gosta de contato, joga tênis. É, quem não gosta de contato, joga tênis. É verdade, ou só fica atrás das câmeras. Então, eu gosto de fazer show por causa disso. Eu acho que é bem legal pra mim. Eu curto bastante. E a Amanda Souza hoje, financeiramente? Amanda, bem financeiramente? Bem da forma que eu quero estar, não, né? Senão, não tava fazendo mais. Mas eu tô bem, não tenho o que reclamar, não. Não tá faltando nada, graças a Deus. Tô bem. Mas não tá onde eu quero estar, mas... Porque a gente sempre almeja o maior, né? É, sempre. A gente quer ganhar 5 mil. Aí, quando chega nos 5 mil, agora eu quero ganhar 10. Aí, quando chega nos 10, eu quero ganhar 20. Aí, quando chega nos 20, não, não tá legal, mas pode ficar melhor. Pode melhorar. É assim mesmo, assim mesmo. Eu sempre quero melhorar, sempre quero ter... Porque mulher gasta também, tem que se manter, né? Pra... Pra coisar. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de ficar ostentando, mostrando. Só gasto com o necessário mesmo. Tipo, se for usar, eu vou usar até quebrar. Tipo assim, sabe? Hoje eu valorizo minhas coisas, porque eu não tinha, né? Eu não tinha condições de ter nada. Então... Tua infância foi muito difícil. Sim, então eu não tinha condições. Então, quando eu tenho agora... Porque minha mãe falava assim, você vai usar as coisas, você usa até quebrar. Eu cresci assim. Roupa também. Era duas vezes por ano que a gente podia comprar roupa no Braz. Tipo... No... No verão e no inverno. Não tinha mais que comprar roupa. Então, hoje eu tenho e eu uso até, tipo... E acabar. É, até, tipo... Ficar um jeito, até tênis, as coisas... As outras falam, nossa, mas eu não sei. Eu cresci com esse hábito e eu acho que eu valorizo esse hábito. Com questão de celular. Ai, mas não vai trocar de celular. Quando o meu celular quebrar, eu vou. Não tenho necessidade... Quando ele não estiver mais me atendendo, eu compro outro. Sim, eu não tenho necessidade de trocar, de gastar, às vezes fazer um... Tipo, uma dívida para mostrar para as pessoas uma coisa que eu estou pagando em 30 vezes. Eu prefiro pagar à vista e estar ali do que ficar mostrando para os outros que eu não tenho. Não tem muita gente que é assim. Eu não... Eu gosto de ser do contra. Sim, sabe? É isso. Eu gosto de ser do contra. Durante um somente ou know. Do Oi. Quando a genteula. Só que os sensalários não está animando para outras coisas. sozial. Obrigado.